O programa Antonieta de Barros recebe prêmio em Recife, as notícias da agência AL e ainda os cuidados com o diabetes. Hoje é o dia mundial. Esses e outros destaques agora no Primeira Hora. Olá, bom dia. O programa Antonieta de Barros da Alesc foi contemplado com o Prêmio Nacional Assembleia Cidadã. Veja como foi a premiação. O programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina conquistou o Prêmio Assembleia Cidadã da Unali, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. A entrega da premiação foi realizada em Recife, em Pernambuco, neste dia 11 de novembro. O vencedor é o programa Antonieta de Barros e a inclusão de jovens em vulnerabilidade. Sócio-econômico no mercado de trabalho. Santa Catarina. Vem pra cá, Santa Catarina. Criado em 2004, o programa Antonieta de Barros promove a inclusão de jovens em vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho. Mais de 460 estudantes já participaram da iniciativa junto à Assembleia Legislativa do Estado. Eles recebem uma bolsa e valem alimentação para trabalhar em diferentes setores do Parlamento. Dessa forma, os estagiários do PAB são inseridos em um contexto social diferenciado do seu cotidiano. O projeto assume o compromisso de implementar uma política de ação afirmativa direcionada ao combate da desigualdade de gênero, raciais e sociais. Durante o evento da Unali, o programa foi contemplado na categoria Projetos Especiais. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina comemorou a premiação. Primeiro, o agradecimento a todos. Ninguém consegue e tem sucesso se não tem apoio. Não é, presidente? Primeiro, agradecer aqui. Eu quero que os catarinenses me permitam agradecer todos os nossos 40 deputados estaduais. e agradecer aqui, em nome de todos os nossos servidores, a coordenadora do nosso projeto, a Miriam. E o administrador Adriano Ribeiro recebeu uma moção de aplauso aqui do Parlamento. Ele teve uma importante participação sobre o repasse de recursos para os hospitais filantrópicos. Durante a pandemia, a necessidade de uma política hospitalar que garantisse o repasse de recursos públicos para as unidades de saúde distribuídas pelo território catarinense ficou ainda mais evidente. A construção da legislação que garantiu as condições para que hospitais filantrópicos e Santa Casas pudessem atender a sociedade foram feitas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um personagem importante neste processo foi Adriano Ribeiro, homenageado pelo Parlamento catarinense representando os administradores do Estado, pela comemoração do Dia do Administrador, que ocorreu em 9 de setembro. É o orçamento que faz o subfinanciamento, que é a pior parte do sistema, dá retorno para a rede e a rede oferecer melhores serviços. Então, em leitura do orçamento, nessa parceria com a Comissão Ministra do Orçamento, nós já tivemos uma coisa fantástica, que é a política hospitalar catarinense, que nasceu nesta casa. Todas as ações de Covid, de Santa Catarina, que impactaram diretamente, foram dessa casa. Então, essa é a importância da parceria, da minha atuação como administrador. A iniciativa da moção foi dos deputados José Milton Schaeffer e Marcos Vieira, e foi aprovada pelos 40 parlamentares da Assembleia Legislativa. O Adriano tem servido de elo, de orientador, de praticamente todos os hospitais filantrópicos de Santa Catarina, ajudando no planejamento dessas instituições e melhorando a gestão, o que resulta também na melhoria no atendimento à saúde do catarinense. Hora de saber as novidades da Agência L. E é a Daniela Legas quem traz as informações. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia. Bom dia. Bom dia também para você que acompanha o Primeira Hora. Bom, eu já te contei aqui que a Agência L preparou uma série de reportagens especiais que já está lá no nosso site e você pode acompanhar, contando um pouco sobre o perfil dos novos deputados estaduais que vão começar a atuar aqui na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem. A eleição deste ano aí, a gente teve uma renovação de 40% das cadeiras da Assembleia Legislativa, ou seja, dos 40 deputados, 16 deles são novos, vão assumir uma cadeira oficialmente pela primeira vez a partir de 2023. E lá no nosso site a gente te contou aí um pouco o perfil desses novos deputados. Você vai ficar sabendo, por exemplo, quais que são as profissões desses deputados, de que região eles são e quais aí as principais bandeiras que eles devem defender aqui no Parlamento. E a partir de agora também a gente começou aí uma nova série, agora falando um pouco sobre os deputados estaduais que já atuavam aqui na Assembleia Legislativa e que renovaram aí o seu mandato para ano que vem, que foram reeleitos. A gente entrevistou eles, está aí entrevistando todos eles, para que eles possam aí falar um pouquinho sobre como é que é esse sentimento de ter sido reeleito, de a sociedade catarinense ter renovado aí a confiança nesses deputados e também quais são as bandeiras que eles pretendem defender aqui a partir do ano que vem, se eles vão continuar aí defendendo essas bandeiras, como por exemplo nas áreas de saúde, educação, segurança pública, e como é que deve ser aí a atuação deles para o próximo novo mandato a partir de 2023. Já está então lá no nosso site, a gente dividiu aí por cada deputado, né? Entrevistou eles aí e contando um pouquinho também sobre o perfil de cada um deles. Então entre lá no nosso site, você acessa diretamente lá, tem todas as informações bem certinho. E também, ah, e você se lembra também que a gente começou também outra série de reportagens especiais, Agência L, contando sobre quem são as personalidades catarinenses que dão nome aos espaços aqui da Assembleia Legislativa. A gente já te contou quem foi Antonieta de Barros, que é quem dá nome ao auditório, a gente também já falou quem foi Paulo Stuart Wright, que dá nome ao plenarinho, e também aos Nireges, que é quem empresta o seu nome para o plenário aqui da Assembleia Legislativa. E agora a reportagem dessa vez é sobre Ernesto Meyer Filho. Ernesto Meyer Filho foi o importante artista plástico de Santa Catarina e por isso, pela representação que ele tem para a história da arte catarinense, a Galeria de Arte da Assembleia Legislativa recebe o nome de Ernesto Meyer Filho. A gente lá conta direitinho a história dele, mas para você aí ter uma ideia de quem é, Ernesto Meyer Filho é o primeiro artista plástico moderno de Santa Catarina. Ele nasceu em Itajaí no ano de 1919 e ele é considerado aí uma importante figura do cenário artístico catarinense, né? Ele se auto-intitulava aí como embaixador de Marte e as suas obras aí representam bastante dessa crença dele. Ele, por exemplo, pintou aí quadros com figuras, né? Como galos, como extraterrestres, representando aí essa crença dele, né? De que ele se auto-intitulava embaixador de Marte. E por isso, então, a nossa galeria aqui da Assembleia Legislativa, que fica no hall aqui do parlamento, que recebe exposições de diversos artistas catarinenses, recebeu o nome dele, recebeu a sua homenagem aí, né? Então, e lá no nosso site, novamente, você encontra a reportagem especial contando direitinho quem foi Ernesto Meyer Filho. Combinado, acesse lá. É o www.alesc.sc.gov.br. É isso aí. Por hoje é só. Cláudia, volto contigo. Obrigada, Dani. E o deputado Sargento Lima, do PL, foi reeleito para mais um mandato aqui na Assembleia Legislativa. O parlamentar recebeu mais de 47 mil votos. A exemplo do que foi no primeiro mandato, repetiu o segundo da mesma forma, né? Bastante trabalho, bastante transparência, focado em resultados, né? A gente sabe que os resultados do Legislativo, eles são limitados comparados com os resultados do Executivo, mas porque as pessoas ainda não têm um profundo conhecimento do que é feito nessa casa, né? Trabalhar fiscalizando o Executivo, trabalhar legislando, trabalhar com as leis, né? É um pouco mais complexo, mas os resultados, eles aparecem sim, lá na ponta para o cidadão. E é esse que é o nosso principal foco e objetivo do nosso gabinete, do gabinete 23 aqui na LESC, o gabinete do deputado Sargento Lima, né? Trabalhar com transparência e com resultados. Qual que vai ser a sua prioridade para 2023? Você já vinha realizando trabalho aqui, né? Continua? Continua sim. A prioridade nossa continua sendo a forma transparente de trabalhar. As pessoas têm que saber o que o deputado faz, o que ele está fazendo, por onde ele anda, quais são as atitudes dele, quais são os votos dele na comissão, dentro das comissões, que é importantíssimo, né? Para isso nós estamos aqui, o discurso pouco importa comparado com aquilo que é votado. O deputado está aqui para votar. Então, o foco é manter sempre votando com coerência, com honestidade e atrelar o discurso ao voto. O que os seus eleitores ou o que os catarinenses podem esperar do senhor para o ano que vem? Esperar mais dedicação, esperar um leão aqui dentro, aqui dentro, que cada dia eu estou mais motivado. O resultado das urnas me motivaram bastante, né? A gente conseguiu mais do que dobrar o número de votos. Então, eu volto muito mais motivado. E foi a confirmação de que o trabalho deu certo. Se não tivesse dado certo, teria sido reprovado pelas urnas ou reduzido o número de votos. Quer dizer que o meu público ficou, sim, satisfeito com a forma como eu votei nas comissões, como eu votei no plenário e de cada um dos meus discursos e dos projetos que apresentei também. Então, essa satisfação, ela nos faz ficar cada vez mais motivados. A seguir, no Dia Mundial do Diabetes, a gente vai mostrar os cuidados que se deve ter com a doença. Até já! De volta com o Primeira Hora e o assunto agora é o Enem. De acordo com o Ministério da Educação, dos mais de 3 milhões de inscritos, 26,7% faltaram as provas realizadas ontem em mais de mil municípios brasileiros. Cerca de 2,4 milhões de estudantes compareceram ao primeiro dia de Enem. A segunda etapa será realizada no próximo domingo. Os gabaritos oficiais serão divulgados no dia 23 de novembro. Boa sorte para o pessoal! Hora de saber como fica o tempo aqui no Estado. Previsão de mais nuvens com possibilidade de chuva do Planalto ao litoral. Na parte da tarde, nas regiões do extremo-oeste, oeste e também meio-oeste. Isso por conta da passagem de uma frente fria. Risco de temporais com granizo. No oeste, máxima de 23 graus. Na Serra, 25. E no sul, 28. Na Grande Florianópolis, 27 graus. 28 no Vale do Itajaí. E 29 no norte do Estado. Atenção aí, eleitores! Já é possível fazer o alistamento eleitoral ou pedir a transferência do domicílio eleitoral. Então, preste atenção na reportagem. Com o fim do período eleitoral, os cidadãos que quiserem já podem fazer o alistamento eleitoral e transferir o local de votação, por exemplo. É o que a Justiça chama de cadastro eleitoral, que recomeçou no início de novembro. As operações de autoatendimento, pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, também já estão disponíveis. Para realizar o atendimento de forma presencial, é preciso agendar ou pelo site ou pelo telefone do TRE catarinense. Ainda não vai haver coleta de biometria, que será anunciada futuramente pela Justiça Eleitoral. O alistamento do eleitor já pode ser feito a partir do aniversário de 15 anos de qualquer cidadão brasileiro. Mas o exercício do voto só pode acontecer após os 16 anos, ainda de forma facultativa, de acordo com a legislação eleitoral brasileira. A partir de 18 anos de idade, o alistamento eleitoral é obrigatório, exceto para quem estiver cumprindo serviço militar, que também é exigido por lei no país. O alistamento eleitoral ocorre quando a pessoa fizer o primeiro requerimento como eleitor. Em seu nome, não houver inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou no exterior. Ou, no caso de a única inscrição registrada em seu nome, estiver cancelada por determinação de autoridade judiciária. A partir de agora, também é possível alterar o domicílio eleitoral por meio de transferência. É necessário ao eleitor comprovar o vínculo de residência. É possível usar outro critério para a escolha de domicílio eleitoral, como afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de qualquer outra natureza que justifique a escolha do município. Opções que também vão demandar comprovação. A revisão é a operação para trocar o local de votação no mesmo município ou atualizar os dados cadastrais. É possível fazer todas essas operações de forma digital pela plataforma Título Net. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes, uma doença crônica definida pelo aumento nos níveis de açúcar no sangue. Carlos José é servidor público, tem 58 anos de idade e trabalha como motorista. Ele lembra bem quando, seis anos atrás, descobriu que tinha diabetes. Em um exame rotineiro, aquele de sangue, o meu médico constatou que estava alta a glicose. Então ele pediu que eu fizesse o exame para comprovar, e comprovado através do exame que estava com diabetes. E para o Carlos, a diabetes chegou sem avisar. Eu nunca senti nada, nem sede, nem tontura, nada. Eu até hoje me sinto normal, nunca ela não apareceu, não tem maneira, então é uma doença silenciosa. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no país mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o equivalente a 7% da população nacional. Conforme o Ministério da Saúde, a diabetes é causada pela produção insuficiente ou pela má absorção da insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A diabetes tipo 1, mais rara, aparece geralmente na infância ou adolescência. É causada pela destruição das células produtoras de insulina e atinge entre 5 a 10% dos diabéticos. Já a diabetes tipo 2, presente em 90% dos casos, ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. Nesse caso, a doença está diretamente relacionada ao sobrepeso, sedentarismo, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, melhor. Porque aí tu interfere com a evolução da complicação. Ah, você tem diabetes, glicemia está 250. O que você deve fazer? Ah, cuidar da alimentação, não transgredir muito, tentar perder peso e fazer atividade física. Porque quando a gente faz atividade física, a gente melhora a nossa insulina. Muitas vezes a diabetes se instala de forma silenciosa, sem aparentar sintomas. Mas algumas vezes eles aparecem. Infecções frequentes, visão embaçada, dificuldade na cicatrização de feridas ou formigamento nos pés. Comemorado em 14 de novembro, o Dia Mundial de Diabetes reforça a importância de iniciar o tratamento assim que a doença for detectada, para não haver complicações. Cuidar da alimentação, usar medicamento, fazer exames oftalmológicos com frequência, cuidar dos pés, porque o pé ainda é uma das grandes complicações do diabetes tipo 2, que a pessoa às vezes tem um machucadinho lá no dedinho do pé, não sente muita dor, porque o diabetes com o tempo ele faz a pessoa perder a sensibilidade, principalmente nos pés. E aí ele pode ter uma lesão no pé e quando olhar já é obrigado a fazer amputação, porque o diabetes é a principal causa de amputação, é a principal causa de cegueira. Então são no mundo inteiro. Depois que descobriu a diabetes, o Carlos mudou a rotina. Com medicamento, exercício e alimentação adequada, ele vem conseguindo conviver com a doença e se sente muito bem. Faço todos os dias, no caso eu tenho uma medicação de manhã e à noite. Tem pessoas que tomam de manhã, às 12 horas e à noite. Outras, já em grau mais avançado, eu uso a agulha pequena, que é a insulina injetável, que eu até não quis optar pelo remédio, graças a Deus está tendo êxito. Mas daí também é bom frisar, para que você tenha êxito e seja satisfatório, você tem que fazer o controle. Caminhar todos os dias é muito bom, ou no mínimo três vezes por semana. E água, embora diga que o diabético eu sinto muita sede, eu nunca senti. Mas tem por princípio meu mesmo, todos os dias quando acordo eu tomo 800 ml de água, repito duas vezes ao dia. E isso é uma disposição incrível, me sinto bem. Graças a Deus a diabetes, ela existe, mas eu a controlo. Está tudo sob controle, me sinto muito bem. Por hoje é só, à meia-dia e meia, tem o Jornal do Parlamento com Paulo César. Às 7 horas da noite, a TVL transmite ao vivo a sessão especial em comemoração aos 40 anos do Conselho Estadual de Entorpecentes. Bom feriado e até amanhã. Bom feriado e até amanhã.